Música Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui em Firenze, capital da Toscana Dessa vez estamos do outro lado do rio, significa que estamos fora daquele centro mais histórico de Firenze Mas em um local também conhecidíssimo, bem em frente ao Palácio Pit, que é um local que merece um outro vídeo dedicado Hoje é um espaço museal de enorme grandeza e tem um jardim maravilhoso Hoje vamos aqui caminhar um pouco com vocês aqui do outro lado do rio, como eu disse, do outro lado do rio Arno Um dos rios mais conhecidos em todo o mundo, símbolo aqui da cidade de Firenze Vamos caminhar por uma rua muito especial, com muitas lojas ligadas ao comércio artístico, ao artesanato característico aqui de Firenze E vamos passar ali pelo Ponte Vecchi, que é um dos símbolos aqui de toda a Itália Então é um privilégio poder mostrar isso aqui para vocês E o dia está muito belo e com certeza vai ser muito legal Então vamos lá dar uma volta conosco E eu acredito que seja impossível passar sem exprimir alguma reação por essa bela fachada proveniente do Renascimento aqui fiorentino O Palácio Pit é realmente magnífico e ele deve ser explorado com muita calma Mas daqui de fora a gente já consegue perceber que as pessoas preenchem bem esse espaço aqui E usufruem dessa praça, que é uma praça bem diferente É uma praça em um outro nível aqui e que dá as boas-vindas aos visitantes do Palácio E daqui também a gente já percebe toda a cromia bem característica aqui de Firenze e também da Toscana, eu posso dizer Que carrega essa coloração amarelada sempre mesclada com as pedras, rochas, aparentes E que traz sempre muita beleza É muito comum aqui em Firenze, quem já visitou sabe muito bem Encontrar diversos artistas de rua vendendo as suas obras Muitas vezes pintando os seus trabalhos ali mesmo na hora E é assim praticamente em toda a cidade Em muitas ruas italianas, isso é muito comum de acontecer É importante sempre que nós andarmos assim por as cidades Repararmos todos os detalhes Eu tenho o costume de reparar as portas, no alto das portas A Elisa também Enquanto eu estava filmando ela comentou Olha que legal, o Dostoiévski se hospedou aqui E terminou o romance dele, O Idiota É o que eu vou dizer de Dostoiévski Que é um dos máximos expoentes da literatura mundial E eles colocam a placa Já te recorda algumas situações A Elisa perguntou, você já leu esse livro? Eu falei, eu li, eu tenho inclusive lá em casa Só que eu não trouxe aqui para a Itália Mas aí você pode estar se perguntando Será que aqui ficava um hotel, cinco estrelas? Ele se hospedou aqui? Não, não foi bem assim, né pessoal? Era muito comum que essas personalidades das artes Pintura, literatura, escultura, enfim, tantas artes Fossem convidadas a se hospedarem em casas de senhores Nobres, mecenas E Firenze sempre foi, desde muito tempo A sua origem Sempre foi ligada a esse contato político, econômico E obviamente eles também tinham interesse em visitar essas cidades Porque era um ponto de inspiração Era um ponto de encontro também com outras personalidades Era importante E aqui foi um dos locais onde mais uma personalidade se hospedou Um local de extrema elegância Estamos aqui a poucos passos do Rio Arno Um negócio que nós gostamos bastante aqui em Firenze É esse negócio aí atrás É mas Il Papiro Que trabalha com artes gráficas Um trabalho muito delicado Com papel Então, como vocês imaginarem ali relacionado a papel Embalagens, cartões O que mais Elisa? Agendas Tem uma série de produtos ali Interessantíssimos Muito belos E esse é um negócio tradicional de Firenze Que já tem há mais de 40 anos Nem era o propósito do vídeo, agora a gente está reparando em tudo quanto tem inscrição. Então nesse edifício, por exemplo, viveu Nicolau Machiavelli, ou em italiano Nicolau Machiavelli, que é um dos maiores escritores italianos, então ele viveu e morreu aqui nessa casa. Então justamente nós entramos aqui no corredor, no cortilho, que foi, infelizmente, severamente bombardeado na Segunda Guerra Mundial, mas felizmente foi reconstruído em todos os detalhes. E hoje aqui é um negócio de cerâmica muito tradicional em toda a Toscana. Então aqui nós podemos encontrar cerâmicas de todos os tipos. Um ambiente muito bonito que deve ser visitado em trem, porque é gratuito entrar aqui nesse corredor e admirar obras típicas da cultura toscana, nesse edifício também que viveu Nicolau Machiavelli. Então aqui mesmo no caminho que leva até o Ponte Vecchio, se abre uma praça, Piazza Santa Felicità. Ela tem esse nome devido a uma igreja paleocristiana que tem aqui atrás da Elisa. Uma igreja antiquíssima. Aqui também é um trecho do corredor Vazariano. E justamente aqui nessa praça, vocês podem observar aí atrás de mim, diversos restaurantes, diversos bares. Me deu até uma fome agora. Do quê? De primo panino? Panino, sempre. Pessoal, nós adoramos os sanduíches, né? Sanduíches é um nome americanizado, né? Aqui é o panino, e o panino fiorentino é maravilhoso. É maravilhoso pelos seus ingredientes, que são ótimos, pelo pão, né? A esquia chata. Vocês já viram o vídeo que nós degustamos aqui, e agora vocês vão ver outro, porque eu tô morrendo de fome, senão eu não vou conseguir falar do Ponte Vecchio, beleza? Então vamos lá. Tchau pra vocês. Esse aqui é mais um dos locais bem típicos aqui de Firenze, ou seja, é um local simples, né? Com alma, onde você encontra ingredientes ótimos. Eu tava até brincando com o garçom, eu perguntei assim, qual o vinho que é esse? Eu falo, esse aqui é o vinho da casa, aqui é o vinho do centro da Toscana, lá de Vinte. Mas, quero reiterar, a gastronomia toscana é incrível aqui em Firenze, Tem restaurantes para todos os bolsos, todos os gostos. São vinhos ótimos, sem rótulo, vinho toscano, pessoal, vinho da casa. Peçam, pedi uma taça aqui, vem uma taça bem generosa, suficiente aqui, pra dar uma caminhada, vai harmonizar sem dúvida nenhuma, com classe e simplicidade com a nossa esquia chata. Olha, se tiver alguém lá da minha família vendo esse vídeo, Alguém pode comentar assim, nossa, o Felipe comendo berinjela? Pois é, desde que nós viemos morar aqui na Itália, eu passei a comer berinjela que eu não comia no Brasil. Não sei se eles fazem de uma maneira diferente, se a berinjela é diferente, mas pra mim o gosto é muito diferente do que eu provei algumas vezes no Brasil. Então, eu gosto de comer berinjela aqui, inclusive, tô comendo aí, pessoal, olha só, um paninho com berinjela. Beleza? E ele tá quentinho aqui o pão rosto. Nossa! Eu ouvi a trocância daqui. Mais um lugar que indicamos com louvor pra quem gosta desses locais simples, genuínos, orgânicos, que tem a ver com a cidade. O pessoal também tem um atendimento ali, olha, simpaticíssimo. E aqui chegamos ao Ponte Vecchio, um dos símbolos maiores da arquitetura italiana, não apenas Fiorentina. Um local que eu sempre acho muito interessante, que tem a cara da Itália. Por quê? Ele é um local imperfeito, assim como a Itália. A Itália é feita de belezas, de encantos e também de imperfeições, que muitas vezes só dão certo aqui em território italiano. E essa ponte, eu acho que é um dos exemplos clássicos. Muito interessante, porque o Ponte Vecchio se trata da ponte mais antiga aqui da cidade de Firenze. Antes da cidade de Firenze, havia um castro romano aqui. Havia uma cidade, uma fortificação romana, e havia necessidade de se atravessar o rio. Então os romanos construíram, no primeiro século depois de Cristo, uma ponte pra atravessar o Arno. Era uma ponte de fundamental importância. Só que o rio Arno, como nós observamos ele calminho assim, antigamente não, ele era muito mais revoltado. Então em épocas de cheias do rio, a cidade inundava. A última grande cheia aqui foi no ano de 1966. Os habitantes lembram bem aqui de toda a situação que ocorreu. A ponte era de madeira, então aqui também o rio era mais estreito. Então vários detritos aqui se acumulavam, madeiras e tal. E a ponte ia abaixo. E assim sucessivamente ocorreu durante muitos anos, até que foi construída uma ponte em pedra. Baseada em outras pontes que foram sendo construídas aqui. Ela foi chamada de Ponte Velha. Então por isso o nome Ponte Vecchio. E assim ficou até os dias de hoje. Agora, o interessante é que nessas reconstruções e tal, essa aqui, essa ponte como nós estamos vendo hoje, ela data dos anos 1300. Então ela já é muito, muito antiga. É a cara da cidade de Firenze, a principal ponte. Uma outra característica insólita é a quantidade de negócios aqui que nós encontramos sobre a ponte. Isso já vem também de muitos séculos. Antigamente havia aqui negócios relacionados a açougues. E eles jogavam os detritos aqui no rio. Cortava a carne, jogava as coisas todas ali no rio. Até que a família Médici, em nome da senhora Eleonora, e ela sugeriu para que se colocasse negócios de um nível mais elevado, assim, no pensamento dela. E assim ficou até os dias de hoje. Nós observamos aí diversos negócios relacionados à joalheria. Então isso é muito tradicional aqui em Firenze, é o local mais tradicional. Então a gente consegue ver todos os detalhes em madeira, todos os acabamentos, e que dão, assim, uma sensação de viagem ao tempo mesmo, que é muito interessante. E daqui de fora, a gente consegue ver que lá dentro eles têm uma vista maravilhosa, um panorama incrível do rio Arno e também das colinas toscanas. E como não comentar sobre o corredor vazariano, né, pessoal? Essa estrutura muito curiosa, muito interessante aqui na cidade de Firenze, que foi construída para que os Médici chegassem da sua casa até a galeria da Liofitz, sem passar pela grande parte da população, sem misturar, né? Então essa é uma estrutura que foi colocada aqui algum tempo depois, não foi original da ponte, mas hoje ela faz parte de toda essa estrutura, né? Muito interessante e que é um dos cartões postais da cidade. Agora, voltando um pouco lá atrás, os romanos dedicaram essa ponte, não essa como nós estamos vendo hoje, como eu disse, eles dedicaram a um deus. E esse deus foi Marte, mas em uma dessas cheias do rio, levou não apenas a ponte romana, mas também a escultura. E nunca mais ninguém encontrou. Tem vários detalhes para serem contados. Nós temos um livro aqui que conta muitas histórias, que é difícil resumir aqui nesse vídeo. Agora um detalhe interessante, pessoal, o grande dilúvio aqui que derrubou a ponte, assim, meio que em forma definitiva, até que se construísse essa ponte que nós vivemos hoje, aconteceu no ano de 1333. Há um relato aqui de um cronista da época que disse, no ano de Cristo, 1333, em novembro, a cidade de Ferenzi, uma grande potência, todo mundo estava feliz e contente, até que aqui cai a água direto dos céus, a água de Deus para derrubar tudo. Então, para os fiorentinos, na época, isso foi um castigo divino, as pessoas ligadas ao cristianismo, logicamente. Agora, uma parte achou que não foi um castigo divino, achou que a coisa foi mal feita mesmo e eles resolveram construir uma ponte em pedra. Mas ficou aí essa história de castigo divino aqui para a cidade. Então os astrólogos cercaram de descobrir as razões naturais, enquanto os teólogos atribuíram isso a um castigo divino. Um castigo esse, segundo os teólogos, devido aos vícios dos fiorentinos, que estavam já muito soberbos, muito ligados aqui a varetsa, a luxúria. Então eles estavam se achando aqui e os teólogos acham que isso foi um castigo divino. E também uma outra vertente acabou culpando as mulheres, que estavam também pensando apenas em aparência, em bolsa da Louis Vuitton, não existia ainda isso, mas elas estavam aí nessa pegada. Agora vale dizer, pessoal, que as mulheres nessa época sofriam muito. Os caras eram meio talebã aqui. Então eles não deixavam as mulheres sair sozinhas, elas tinham que ficar em casa só fazendo serviços domésticos. Então era um grande acontecimento quando havia um velório, um aniversário, porque as mulheres, enfim, podiam sair de casa. E nessas ocasiões elas se vestiam muito bem e tal. Mas a cidade estava aí nessa complicação nos anos 1300. E depois vai surgir Dante Alighieri. E a cidade também não estava preparada para Dante Alighieri, que foi expulso da cidade. Essa história vocês já sabem. Saiu vagando aí pela Itália e foi parar lá em Ravenna, na nossa região Emília România. Então aqui na ponte também há algumas inscrições que Dante citou em suas obras. E ele cita Firenze como ninguém, né? O livro é muito rico, vou deixar recomendado para vocês aí na descrição do vídeo. E aí em 1345 se inicia as obras, que terminaram no ano de 1350, até bem rápido. E aí eles tinham que pagar as contas, né? Então o que a prefeitura resolveu? Faz assim, aluga ali uns negócios, um comércio ali, para o pessoal ir pagando os impostos. E aí a gente consegue pagar essa obra mais rapidamente. Então assim eles fizeram. E assim o pessoal está aí até os dias de hoje, só que com essa troca de negócios. No começo açougues, sapatarias, etc e tal, que incomodou a família Médici, que achou que eram negócios assim, que tinham odores especiais, que não agradavam muito. Na Segunda Guerra Mundial tiveram a brilhante ideia, né? De preservar essa ponte. Ainda bem, nem os nazistas, nem os fascistas, e nem os aliados derrubaram essa ponte. Então nós vemos ela como ela era em tempos pré-medievais. Isso é fascinante. E a oportunidade que todos têm de visitar essa ponte, passar sobre o Rio Arno, que é uma experiência incrível, agradabilíssima. E como vocês viram, percorremos, eu acho que nem um quilômetro, né? Um caminho bem curto, quantas coisas que nós conseguimos mostrar para vocês, inclusive a ponte. Resumimos um pouco a história, mas só para vocês terem uma ideia sobre a importância dessa ponte para a cidade de Firenze, sobre a importância dessa ponte para toda a Itália. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final, recomendem o nosso material para todos, sejam membros aqui do canal e recebam ainda mais informações e vídeos exclusivos. Muito obrigado a todos pela atenção e graças e milenças.